O Balanço Geral vai entrar agora, pra mim, é um dos principais assuntos desta sexta-feira, uma das imagens mais impressionantes que você vai ver. É uma imagem estarrecedora. Uma criança de três anos, vítima de uma tentativa de sequestro aqui em São Paulo, bairro do Limão, zona norte de São Paulo. Coloca a imagem na tela do Uriel, por favor. Você vai ver que tem uma moça com a criança passeando na calçada. De repente, o menino está ao lado dessa mulher e esse homem de camiseta preta aparece. E ele começa a puxar papo com a criança, com a mulher, só que ela tá cuidando da criança e a mulher muito esperta, ela já pega a criança no colo, ela fez certinho. Só que o cara, repare que ele é ostensivo, ele vai atrás, ela já pegou a criança e já tirou de lá. Ela pegou a criança no colo e tentou levar. O homem foi atrás, agora, ó, olha o que ele faz. Ele empurra, agora ele dá um chute, ele quer pegar a criança. Ele pega a criança e tá indo embora. Aparece um outro homem pra fazer com que ele mude de ideia. A criança está nos braços desse adulto. Meu Deus do céu! Olha só, a mulher vai lá e tira a criança e esse outro homem, que tá com a roupa igual a dele praticamente, puxa, ó. Os dois estão de camiseta regata preta. E conhece ele, pelo jeito. E conhece ele, ó. Vambora, vambora! Você tá louco? O que você tá fazendo? Meu Deus! Gente, por que que esse homem foi pegar essa criança? Você imagina como é que tá a cabeça agora da criança, dessa mulher que cuida da criança, como é que tá a cabeça do pai dessa criança e da mãe dessa criança? Ó, o garotinho fica assustado ali, ó. Ó, e essa mulher é uma heroína, tá? Essa daqui, ó. Porque quando ela percebe que ele já tá com uma movimentação estranha, ela já pega a criança no colo, ela fez certinho e tenta se afastar. Ele vai atrás. A gente quer saber agora quem é esse agressor. Ó, ele empurra, ela cai com a criança, depois ela toma um chute e esse homem pega a criança. Ele ia levar a criança embora. Eu não sei se é o celular que cai ali, ó. Caiu alguma coisa do bolso dele. Esse outro homem que apareceu, grita no ouvido dele, larga a criança, larga a criança. As pessoas que passam não entendem o que está acontecendo. Repito, isso é bairro do Limão, zona norte de São Paulo. Eu vou chamar a nossa repórter Maria Carolina Paz, que está neste caso. Eu tô aqui assustado com essa imagem. Quem são esses homens? Esse primeiro que pega a criança, ele ia levar a criança embora. Esse segundo, querendo ou não, ele conhece e ainda ajudou. Mas essa mulher, essa mulher aqui, gente, ela cuida dessa criança. E olha, quando ela percebe, porque uma coisa é um adulto passar na rua e brincar com a criança. Tem muita gente que brinca com criança, que gosta de criança, que, ok. E aí, garotinho? Tos pra que time? Ô, garotinho, bá! Ok. Agora, ô, garoto, vem cá! A mulher falou, vem cá não, espera um pouquinho, ele tá comigo, ela já pega. Quando ela se afasta, ele vai atrás, aí ele pega a criança. Nós estamos ou não, Lombardi, diante das imagens mais impressionantes do dia? É incrível isso, incrível. E você vê que ele joga a criança e a mulher no gramado, e depois ele dá um pontapé nas costas da mulher e pega a criança. Se essa mulher não vai lá pra pegar a criança de volta e esse amigo não aparece, porque eu acho que é amigo dele, ó. Ele leva a criança. Eles têm uma intimidade, ó. Ó, não faz isso, cara, você tá louco? Por que ele quer pegar a criança? É um sequestro? É um pedófilo? Eu não sei. Eu só sei que é uma ação ali contra a criança e contra a mulher que está cuidando da criança. Eu vou chamar a reportagem completa agora, a minha solidariedade aos pais dessa criança, a essa criança pequena, a essa mulher que está ali. E a gente quer saber quem é, por que fez, porque as pessoas moram ali. É um bairro gostoso de São Paulo, bairro do Limão, um bairro agradável, um bairro legal aqui pertinho da Barra Funda. É só atravessar do outro lado da Marginal Tietê. Maria Carolina Paz tá no caso. Balança. Um homem de boné, regata e bermuda se aproxima de uma mulher e do menino. A mulher de mão dada caminha com a criança de 3 anos. Ela se afasta do rapaz que segue as vítimas. Mesmo assim, ele insiste e tenta pegar na mão do garoto, que recua. Ela o protege com o corpo e faz sinal de não com a mão. Preocupada, ela pega o menino no colo e se afasta. O suspeito vai atrás, puxa a mulher pelo cabelo e com força a joga no chão. O menino também cai. Ele então chuta a mulher, pega a criança no colo e vai pro meio da rua. Um outro homem chega correndo e tenta arrancar o menino das mãos do criminoso. Carros e motos passam a todo tempo, enquanto os quatro estão no meio da avenida. O homem não solta a criança, que está em desespero. O que tenta ajudar, consegue segurar o agressor pelos braços. A mulher corre com o menino. Ele ainda tenta ir atrás. Leva um chute do outro homem. Com medo, né? Porque você está passeando com uma criança, daqui a pouco você vê uma pessoa que parece incomum e é abordado, quer retirar a criança, não sei. A tentativa de sequestro aconteceu no bairro do Limão, Zona Norte de São Paulo. Segundo testemunhas, os dois homens saíram de uma balada próxima daqui e vieram caminhando por toda esta rua, discutindo. até trocaram socos. Quando chegaram aqui na avenida, um deles partiu para cima do menino. Ele tentou pegar na mão da criança. A senhora o protegeu. E aí, ela foi agredida, foi empurrada e caiu aqui, ó, no jardim deste condomínio. Depois, levou um chute. O outro homem, que estava junto, ele defendeu as vítimas, conseguiu separar. Eles seguiram por aqui. Já a senhora e o menino foram socorridos pelo porteiro deste prédio. Nós conseguimos imagens que mostram os envolvidos antes do ataque. Aqui o homem está perto de onde aconteceu a tentativa de sequestro. Ele vira a esquina, mas parece desorientado. Depois ele volta e dois minutos depois aparece novamente. ele entra na rua que dá acesso à avenida onde tudo aconteceu. Já essas outras imagens mostram os momentos depois do ataque. Repare que o agressor caminha e entra numa rua lateral. Depois, ele sai e em companhia do outro homem aparece entrando em uma viela. Ele entrou aqui na padaria, consumiu alguma coisa? Ele entrou, foi na geladeira, ficou olhando, pegou uma garrafa de água, aí ele consumiu a garrafa de água, ficou ali, mas parecendo que estava bêbado, sabe, aquela pessoa meio aérea. Aí ele saiu para fora e chamou um amigo dele que estava passando pelo outro lado da rua. Esse amigo não veio aqui, ficou só rodando. Aí eu fiquei com medo, meu funcionário saiu para fora para ver cadê ele. Ele saiu e não voltou mais para apagar nem a água. Eu vi a imagem, eu tenho ela no meu celular. Foi passado para mim às seis horas da manhã. A gente fica apavorado, né? Fica apavorado. Eu tenho um filho de nove anos, todas as minhas amigas são mães, tem crianças pequenas, a gente fica desesperado. A imagem serviu como um alerta para os moradores da região. As ruas do bairro são todas monitoradas por câmeras de segurança. Agora, quem vive aqui está assustado. Medo de que outras crianças sejam vítimas do criminoso. É insegurança para nós pais, né? Nós mães. Infelizmente, nós não temos segurança. A polícia investiga o caso para identificar os homens que aparecem na imagem. Num lugar que a gente acha que está seguro, né? Até o condomínio colocou um poste ali de câmeras que já para aumentar mesmo aí essa segurança. E estamos aí, né? Esperando alguma coisa. Vocês se sentem seguro aqui na região? A gente sente em todo lugar, né? Em todo lugar, assim, seguro. Olha, um caso importante para a polícia da Zona Norte de São Paulo e uma informação que eu acho que é relevante para quem está assistindo. não é um parente, um amigo, um conhecido da família, da criança. Não! Não é! Por isso que as pessoas estão ali assustadas, amedrontadas. Não é uma pessoa que quer pegar a criança porque não conhece. Então, essa criança, ela ficou diante de um perigo real, de um perigo iminente. A gente, olha, é uma imagem importante, estarrecedora e algo tem que ser feito. Algo tem que ser feito. patrulhamento na região, ele passou por vários locais, porque ali tem, ele está tentando levar uma criança, olha, ele pega a criança no braço, a criança ficou rodopiando ali, gente. Essa é uma criança que já deve estar recebendo agora todo o carinho, toda a atenção da família, né? Olha lá, o que ele ia fazer com essa criança? A gente não sabe. Esse é um ponto. Segundo ponto, tem uma agressão física à criança e à mulher. Põe a imagem do começo, você vai ver que o amigo até chuta ele, ó. Essa é a imagem do começo. Ô, Lombardi, quando ele tenta pegar a criança e a mulher não deixa, ele empurra a mulher e a criança e depois chuta, quer dizer, tem uma tentativa de sequestro, tem uma agressão, dá para fazer um passeio aí no código penal com vários crimes que foram cometidos aí. Igual a suspeita. Ó, ele chama a criança, vem no colo do tio, Isso. Ó, a mulher falou, pera aí, isso aqui está estranho, ela volta, ó. Aquele homem que pegou aquela criança numa tentativa de levar a criança embora, não é um conhecido da família, não é um conhecido da cuidadora, aquela criança estava assim correndo risco e a gente está colocando, né, esse caso justamente para servir de alerta. E eu desejo aqui os meus sentimentos à família por tudo isso que essa criança passou, uma criança que precisa receber agora toda a ajuda, né, seja um apoio psicológico, seja o apoio familiar, o amor dos pais, e essa criança acabou vivenciando uma situação realmente que a gente, eu sou pai, eu tenho dois filhos, né, eu passei muitos anos da minha vida orientando os meus filhos, pedindo para eles tomarem cuidado, ó, vai andar na rua, cuidado, cuidado no shopping, cuidado se alguém vem, tenta pegar, tenta levar, e eu vou relatar para vocês uma situação que minha esposa vivenciou em um shopping em que uma mulher veio se aproximando, e falou, ai que linda, deixa eu pegar aqui que não sei o que, a mulher, ô, não vai pegar coisa nenhuma, você está louca? E aí a mulher, quer dizer, se pega a criança, leva embora, entra no meio de um monte de gente ali, vem mais pessoas envolvidas, então, eu me coloquei no lugar desses pais, do pai e da mãe dessa criança, sabe, possivelmente, pessoas que trabalham, a criança fica sobre os cuidados de uma pessoa que cuidou muito bem, estava cuidando muito bem da criança, está de mãozinha dada, e essa mulher, quando percebeu uma movimentação estranha, já pegou a criança no colo, ela fez o procedimento corretíssimo, ó, corretíssimo, ela pegou a criança no colo, falou, opa, aqui não, essa conversa está estranha, ela tentou sair, o cara foi atrás, então, agora, quem tem que ir atrás é a polícia, e a gente está mostrando quem é, se você conhecer, acabei de ver no balanço geral, é o fulano de tal, mora na rua tal, número tal, vambora para aprender.